Olá amigos, tudo bem? Eu sou Edinaldo Silva. Então pessoal, eu vou mostrar para você como funciona para você verificar as ofertas lá no AppZillow. Vou clicar aqui, ganho instantâneo. AppZillow. Eu vou subir aqui, eu vou mostrar aqui para você como você verificar a oferta. Eu vou aqui, deixa eu procurar no Spotify, ver se eu tenho a oferta. Tenho uma oferta aqui, vou clicar aqui em cima. Observe aí, está vindo aquele coração verde, eles mostram aqui. Mais ou menos isso, presta atenção nisso aqui, o que você tem que fazer. O link, está vendo o link aqui, dois. Clica aqui no link, vai aparecer o Spotify, você vai seguir a pessoa. O que você vai fazer? Você vai clicar no coração, aqui, olha o coração aqui. Clicou aqui, pronto. O que eu tenho que fazer? Minimizar. Vou clicar aqui no AppZillow. Está vendo essa? Submeter aqui, vou clicar aqui em cima. Vou subir, está vendo esse espaço aqui? Vou clicar aqui em cima. O meu celular é automático. Aqui eu vou printar a imagem. No seu, se é manual, você tem que printar para depois carregar aqui, olha. Você vai carregá-la aqui, olha. O meu vai fazer isso automático. Acabou de entrar uma pessoa na rede. Vai aparecer a notificação aqui, olha. Aí eu vou clicar aqui em cima, no caso, o meu é automático. Ela vai carregar a foto. Se o seu não é automático, você vai fazer esse procedimento que eu fiz. Está vendo aqui a imagem? Ela aqui, olha, carregada. Eu segui, estou seguindo o site. Vou clicar aqui em continuar. Olha o nome aqui que está lá no Spotify. Está aqui, olha. Submeter, enviar e esperar. Esperar de 1, 2, 3 dias. Tem algumas plataformas, pessoal, que tem que ir até 8 dias. Está vendo? Que carregou. Está aqui, olha. Agora eu vou esperar a oferta. Agora eu vou ver se tem aqui no Twitter. É um exemplo. É isso que você tem que fazer. Se o teu é automático, você vai carregar a imagem automaticamente. Se não é automático, é manual, você vai fazer o procedimento que eu fiz. Vamos ver se tem no Twitter. Não tem. Agora eu vou aqui no LinkedIn. Vamos ver se tem. Também não tem. Agora eu vou aqui no... No Instagram. Vamos ver se tem no Instagram. Vamos ver se tem aqui no Instagram. Não tem. Vou voltar aqui no YouTube. Vê se tem. Tem esse canal aqui, mas eu não sei se ele está pronto. Que às vezes dá erro. Vou aqui nesse canal. Clicar no link. Vou lá no... Eu posso vir aqui pelo YouTube. Ou pelo Google. Um dos dois. Vou pelo YouTube. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou me inscrever. Nesse canal. Ah, já estou inscrito nele. Então, já estou inscrito nele. Não tem como eu ganhar essa oferta aqui. Porque eu já estou inscrito nesse canal. Então, não tem como eu verificar. Se eu verificar, vai dar isso aqui. Porque eu já estou inscrito nesse canal. Vai dar erro. Presta atenção. Por isso que algumas pessoas falam. Ah, mas eu me inscrevi. Eu fui lá no canal. Tentei verificar e deu errado. Não. Não vai dar certo. Porque eu já estou inscrito lá. Está vendo? Deu erro. Porque eu já estou inscrito nesse canal. Então, pessoal. É assim que funciona no Awep. Aqui, através do AwepZilo. Todas as vezes que você tem que printar. É desse jeito aí que eu fiz o procedimento. No Snapchat. No Twitter. Em outros sites que aparecer aqui. Qualquer um desses sites aqui. Deixa eu ver se tem algum aqui mais. Tem não. Restante. A maioria aqui eu não sou inscrito. Aí, tem aqui o Watch Video. O Watch Video, você clica aqui. Deu erro. Porque não tem vídeo. Mas você tenta uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Para ver se tem vídeo para você. Então, é assim que funciona aí, pessoal. Para verificar as ofertas no AwepZilo. Então, seja bem-vindo aí à plataforma Awep. Se precisar de ajuda. Se quiser se cadastrar no Awep. Estamos juntos aí. Esse falou que eu tenho acumulado aí embaixo. É de 11 dólares. 11 dólares e sessenta cento. Lá em cima eu tenho 99 dólares. E 99 e 97 cento. Recolhendo esse valor aqui. Vai para 111 dólares lá em cima. Então, seja bem-vindo aí à plataforma Awep. E um grande abraço do amigo Ednaldo Silva. Fui, fui. Fui, fui. Fui.